Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ressonância harmônica e merecimento. O que acontece quando você faz a onda de ressonância harmônica do professor Helio Couto e não trabalha o teu merecimento, apesar de você pedir o merecimento às vezes na onda, tem gente que não pede, mas aquelas pessoas que pedem, e a pessoa sente que as coisas não acontecem. E sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou Andresa, eu sou coach, numeróloga e terapeuta. Eu sou ressonante há muitos anos, então aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre lei da atração, falo sobre a ressonância harmônica, porque eu sei que muitas pessoas quando vão fazer a ressonância harmônica elas têm dúvida de o que elas vão pedir, como é esse processo, eu conheço pessoas que a vida termina paralisando, que as coisas não funcionam. Inclusive isso aconteceu comigo quando eu pedi a minha ressonância harmônica. O primeiro mês foi uma maravilha e depois as coisas começaram a parar, minha vida travou. Foram várias situações, vivi vários caos. Por quê? Porque o meu ego estava no controle e eu mesmo pedindo a onda, eu não soltei, eu não permiti que a onda, que a ressonância fizesse o trabalho dela. Estava ali trancando tudo. Inclusive aqui no canal a gente tem vários vídeos contando sobre a ressonância, sobre o meu processo. E aí eu estudo muito sobre todo o material do professor Helio Couto, estudo sobre lei da atração e mudança de comportamento, já que eu sou coach, eu ajudo as pessoas a mudarem as suas vibrações, a maneira como elas lidam com o mundo, com as suas emoções, todo o processo de inteligência emocional. E eu estava estudando uma aula do professor e eu pensei, nossa, esse assunto eu tenho que levar lá para o canal, numa linguagem mais simples, sobre o merecimento e a ressonância harmônica e principalmente quanto que a pessoa tem essa crença de não se sentir merecedora ou um bloqueio, um trauma que foi vivido na infância, o quanto isso paralisa a vida dela. Aí ela vai lá e pede a ressonância harmônica e não olha para essas crenças, não trabalha essas crenças, não olha para a sua infância, não procura um profissional para poder ser ajudado e aí pede a ressonância e a vida, sabe, fica paralisada. Até esses dias eu estava num grupo que eu participo no Facebook só de pessoas da ressonância e eu vi uma pessoa inclusive pedindo ajuda financeira porque a pessoa não consegue mais trabalhar. Depois que ela pediu a onda, ela disse que as coisas começaram a dar para trás e aí a pessoa fica naquele processo, né, que as coisas não estão andando, não estão andando e ela não faz nada, né, não faz nada para poder olhar para o seu paradigma, olhar para o seu conjunto de crenças, porque aí, gente, é o mapa, né, o mapa não é a realidade. O que isso quer dizer? Que as crenças não são a realidade, mas elas terminam criando a realidade, a nossa realidade, o meu conjunto de crenças cria a minha realidade, o teu conjunto de crenças cria a tua realidade. E enquanto você não olha para essas crenças e toma consciência que isso não é a realidade, que você pode criar novas crenças se você quiser ou simplesmente deixar o todo fluir na tua vida, aí sim a tua vida vai andar. Então, se você, por exemplo, tem a crença de não merecimento, porque foi abusado na infância, porque sofreu traumas, porque foi castigado, porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou. E se você não olhar para isso, se você, sabe, não ressignificar, você não precisa a vida inteira ficar falando sobre isso, porque tem gente também que diz assim, ah, porque meu pai me abandonou. A pessoa tem 50 anos e ela ainda está ali naquela questão que meu pai me abandonou, meu pai me abandonou e ela não ressignifica aquilo. E aí ela trava a vida dela. E a vida dela financeiramente também, amorosamente, em todas as áreas, para de funcionar. E o não merecimento para muito a vida da pessoa na questão financeira, porque a pessoa não se sente merecedora de ganhar mais, de prosperar. Ela estipula um valor para ela de ganhos. Claro que isso, gente, não é de forma consciente. De forma consciente, todo mundo quer ganhar 20 mil, 30 mil, 100 mil reais, mas é o inconsciente da pessoa. Ali os 95% do que está na memória, no subconsciente, e é isso que fica comandando a vida de cada um de nós. E a gente, por isso que se fala muito de viver no presente. Quanto mais eu estou no presente, quanto mais em harmonia, menos eu estou vivendo essas memórias. Quanto mais eu estou no piloto automático, reclamando, me vitimizando, eu vivo nas crenças, naquele padrão de crenças ali que estão no meu inconsciente. Aí a vida não anda. E a vida paralisa. Como essa história que eu contei, que eu li lá nesse grupo, da pessoa falando, então, que ela não tem nem dinheiro para comer. Qual é a crença que tem dentro dela que faz com que ela esteja tão paralisada, ao ponto dela ter que pedir ajuda para sobreviver. Olha que forte isso. A pessoa pediu a ressonância, não olhou para os seus padrões, pensou. É uma coisa que o professor Helio Couto fala muito, o pensamento mágico. Tipo, eu vou pedir a ressonância e a minha vida vai ser transformada. Ou tem gente que pede assim, não quer dizer que não vá ser, não é isso. Mas eu vou ficar milionária, eu vou ficar assim, eu vou ficar... A pessoa vai criando várias histórias, né? E esse é o pensamento mágico que o professor fala, o professor Helio Couto. Ela acha, então, que ela não precisa fazer nada. E esse é um engano. Você precisa fazer. Você quer prosperar? Você tem que ter ideias. Você tem que colocar ideias em ação. Por que a maioria das pessoas não tem ideias, não consegue colocar as ideias em ação? Porque estão nos conflitos emocionais, estão nas brigas internas. Como que uma pessoa que está num conflito emocional, que não sabe o que fazer, ou que sente sentimento de culpa, que sente raiva, que se vitimiza, ou acha que não é merecedora de uma vida melhor, como que uma pessoa que está nesse padrão, ela vai ter ideias? Ela até pode ter uma boa ideia, mas ela não vai levar essa ideia adiante, porque a mente dela, o paradigma dela, essas crenças, vão dizer para ela que ela não é capaz, que para ela não dá certo. Por exemplo, tem gente que diz que, para mim, nada dá certo. Para mim, tudo é sempre pelo mais difícil. Eu conheço pessoas que falam isso. Tudo, para mim, é pelo mais difícil. A pessoa não percebe que as palavras dela têm poder. e ela está profetizando, na vida dela, esse poder, com essas palavras, por exemplo, que na vida dela nada dá certo, que para ela é tudo difícil. Essa pessoa, às vezes, não para para pensar, não se questiona. E é o questionamento que, se ela mudar esse padrão, a vida dela vai começar a funcionar. Ela não é de uma hora para outra, porque ela passou a vida inteira, às vezes, 20 anos, 30 anos, dizendo que, para ela, tudo é mais difícil. Não quer dizer que ela vai passar dois dias, três dias, falando de uma outra maneira, que tudo vai mudar. Esse é o pensamento mágico, de uma hora para outra. Mas vai mudar. Às vezes, muda. Então, mas se ela começar a perceber que isso que ela fala é um conjunto de crenças, e se ela mudar esse conjunto de crenças, se ela olhar para ela, se ela se tornar consciente das crenças que ela tem, que estão lá no inconsciente dela, começar a agir de uma forma mais consciente, vivendo no momento presente, aprendendo a se conhecer, ela vai ver que a vida dela começa a mudar, e ela começa a ter ideias. E se ela trabalha essa questão do merecimento, porque o todo Deus não fez ninguém não merecedor. Todos nós somos merecedores. O problema é que o nosso conjunto de crenças é que fica dizendo, não, o ego, não sou merecedor, a vida para mim é difícil. Mas se você trabalha isso, você percebe, você começa a ter ideias. O todo te dá ideias, te inspira, ação inspirada, que nem diz o Zebron Hicks, que aqui no canal tem vários vídeos sobre lei da atração. Você é inspirado pela fonte, e aí você vai lá e coloca aquela ideia e ação, e as coisas começam a andar. A pessoa começa a viver mais por inspiração, e menos pelo conjunto de crenças, pelo paradigma. Ela começa a botar tudo aquilo que vem de inspiração para ela em prática e a vida dela começa a funcionar. Então, a ressonância harmônica e o não merecimento ou merecimento é muito importante. A pessoa, quando pedir ressonância harmônica, olhar para esses conjuntos de crenças, contrata um profissional, busca ajuda. Hoje tem tanta gente na internet, tem tanta gente boa no mercado, que já passou por esses processos, que ajuda outras pessoas. Procura ajuda, investe em você, e vai descobrir qual é o conjunto de crenças que está te atrapalhando, qual é o sentimento, porque o sentimento é energia em movimento. Então, se eu não tenho um sentimento, um bom sentimento de motivo para agir, que eu digo que é motivação, é motivo para entrar em ação. Se eu não tenho um sentimento que eu vou conseguir, que eu posso, sabe? As coisas não vão. Se eu não sinto que eu mereço, eu não vou botar essa energia em ação, ou seja, que são os sentimentos. Sentimentos, energia em ação, energia em movimento. Então, eu tenho que acreditar, sabe? Eu tenho que ter a convicção que para mim as coisas dão certo, que para mim as coisas acontecem. E aí, gente, falando de ferramentas, tem ferramentas, tem muitas ferramentas para aquelas pessoas que não podem pagar e que querem se sentir merecedoras, já estão fazendo a ressonância harmônica. Aqui, por exemplo, no meu canal, eu deixo aqui várias reprogramações que eu uso comigo, que eu usei comigo. Eu tenho um canal chamado Meditative, que aqui nas descrições dos meus vídeos tem ali, que é um canal só de meditação, só de programação, só de relaxamento. Por quê? Para a pessoa ouvir, começar a trabalhar a mente, porque senão você fica só ouvindo coisas ruins, mas está só ligado na televisão, nos telejornais, ou está convivendo com pessoas extremamente inconscientes. Aí as pessoas inconscientes, elas estão reclamando, elas estão se vitimizando, você nem percebe, e você está aceitando aquilo como verdade. Então, porque a mente vai absorvendo. E essas reprogramações, elas te ajudam justamente isso, a harmonizar, a relaxar, a ouvir boas palavras, o Ho'oponopono, que tem aqui no canal também. Você vai ouvindo, e você vai se harmonizando com você. Porque a questão do merecimento também está muito ligada em você, está harmonizado com você. Eu estou em harmonia comigo, porque quando eu estou em harmonia comigo, eu estou conectado com a fonte, com todo, com Deus. E aí a minha vida começa a fluir. O meu ego começa a soltar, não quer estar mais no controle. Aí as coisas começam a fluir. Como eu disse para vocês, ideias. Aí vocês colocam as ideias em ação, e a vida de vocês começa, toda a nossa vida, porque eu também estou no jogo da vida, começa a acontecer. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu estava assistindo uma aula do professor, disse, não, eu tenho que levar uma linguagem mais simples. Não que o Hélio não tenha uma linguagem simples, não é isso. As aulas dele são ótimas, maravilhosas. Mas na minha linguagem, talvez eu me conecte com pessoas que vão entender de uma outra forma. O quanto é importante se harmonizar, ficar em harmonia, relaxar, buscar ferramentas de relaxamento, rouponopono. As reprogramações que tem aqui no canal, ou lá no meu canal, no meu novo canal meditativo, tudo isso te ajuda a te harmonizar. e aí você começa a trabalhar as tuas ideias, as ideias que chegam até você. E aí você é inspirado, e aí você entra em ação, e a tua vida começa a acontecer. E aí o não merecimento, se ele surge, se você está em harmonia, ele nem surge. Você não precisa nem fazer nada. Se você está em paz, se você está em harmonia, não existe o não merecimento. Então, se existe uma meta na tua vida, se você tem uma meta, eu sempre falo isso para os meus alunos da oficina de mandalas que curam. Se você puder estabelecer uma única meta, seja estar em paz, para se conectar com a fonte, com o todo. Porque aí você pede, você sabe o que você quer, você coloca a sua intenção, você se harmoniza, e quando você se harmoniza, aquilo que você intencionou começa a chegar até você. Através de ideias, aí você entra em ação. Também não adianta a ideia chegar na tua vida, você ter uma inspiração, a oportunidade de chegar e você ficar com medo. E aí que você tem que se trabalhar. Vai lá e entra em ação. Você foi inspirado. A ideia surgiu. Às vezes as coisas chegam até você. E aí você fica com medo. Aí o não merecimento, aí você paralisa a tua vida. Então você vem uma ideia, se harmoniza, fica em paz. E aí você é inspirado, você tem ideias, você coloca essas ideias em ação e a tua vida começa a fluir. Uma coisa que o professor fala nas aulas dele, os milionários, as pessoas são milionárias, eles têm ideia atrás da outra. Eles são inspirados, aí eles botam pessoas para colocar em ação, contrato pessoas, vão criando negócios, negócios que vão facilitando a vida de todos nós. Tá, mas Andresa, eu não quero ser um milionário. Não importa. A ideia que você tiver, você coloca em ação e a tua vida começa a andar. você está sendo inspirado pelo todo. Então esse era o tema então do nosso bate-papo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o teu comentário, se você faz ressonância harmônica, qual é a onda que você está. Compartilhe aí nos comentários comigo. Também me conta, quais foram os ganhos que você já teve com a ressonância. Se a tua vida parou, o que pode ter feito paralisar a tua vida. ou o que mudou assim, que aconteceu de extraordinário, você começou a ressonância e as coisas já aconteceram. Compartilhe aqui comigo que é muito importante. Quero muito saber e te acompanhar. Então, um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo.